Um smartphone por 300 reais. Será que aqui no Brasil você conseguiria fazer essa façanha? Bom, eu pesquisei primeiramente na Kabum, que é um site bem famoso aqui no Brasil, de vendas online. E o mais barato que eu encontrei foi esse da Multilaser de Flip, que na verdade nem é smartphone. É apenas um telefone normal e custa 296 reais. Já pesquisando no Google, eu achei na Americanas este outro celular de Flip, que também não é smartphone, por 370 em alguma coisa. Olha só que bizarro o preço desse celular e olha como que ele é. Ele parece até aqueles celulares de antigamente. Tem até mesmo lanterna. Com certeza nem o WhatsApp, Facebook, essas coisas você vai conseguir ter nesses aparelhos. Bom, se você quer ter um usado, você consegue achar aí por 300 reais, depende da sua região. Mas vem todos aqueles problemas de você confiar na pessoa de que você está comprando, de você ter confiança para ir encontrar essa pessoa, saber se realmente o celular está funcionando tudo direitinho, se não é roubado, se não foi achado aquele aparelho. Então, comprar um celular usado pelo Facebook ou até mesmo pela OLX é um pouco complicado. Mas eu consegui achar esse LG aqui, que é um smartphonezinho bem legal, que vai rodar as coisinhas aí tranquilamente. jogo, eu já não sei se roda, igual esse celular aqui, que jogo provavelmente não vai rodar. Eu encontrei esse LG por 250 reais, mas é na outra cidade vizinha da minha. Eu moro em Petrópolis, esse daí eu encontrei lá em Duque de Caxias. Realmente não sei se seria viável eu ir para lá, encontrar a pessoa sem conhecer e comprar esse smartphone. Fica aí a minha experiência de um smartphone de 300 reais. Este daqui eu comprei diretamente na Wish, levou um mês e meio para chegar, custando exatamente 300 reais. Hoje nós vamos fazer o review dele e concluir se realmente vale a pena um smartphone desse, levando em consideração tudo isso que eu falei para vocês. Um smartphone no Brasil novo, você não consegue achar por 300 reais e um usado tem todos esses problemas de você tentar comprar, né? Então, bora testar esse aparelho aqui e ver se ele realmente funciona bem, se ele valeu a pena ou não por 300 reais. E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo daqui do canal. E hoje, como vocês puderam ver, iremos testar o P40 Pro que eu comprei lá na Wish por apenas 300 reais. E se você é novo aqui, já se inscreve no canal porque toda semana tem vídeo novo. Corre no meu Instagram também para me seguir, arroba do Dabossato, que eu sempre posto muita coisa legal. Inclusive eu faço alguns sorteios lá para vocês. Bom, e é o seguinte, esse celular aqui que custou 300 reais lá da Wish. Eu falei, eu preciso comprar esse aparelho com algum do Brasil. E infelizmente eu não consegui achar nenhum smartphone por 300 reais aqui no Brasil. Porém, na Banggood eu achei esse Wellenphone que está na promoção por 350. E é um smartphone que com certeza é muito melhor do que esse daqui. Então eu já vou deixar o link na descrição para se você quiser adquirir um celular até 350 reais. Lembrando que ele está na promoção, então dependendo do dia que você estiver assistindo esse vídeo, pode ser que ele já tenha subido de valor. E também, se você quer comprar um smartphone lá na Wish de até 300 reais, vou deixar um cupom de desconto aqui para vocês na descrição desse vídeo. Para você ganhar até 50% de desconto. Depende muito aí do produto que você for adquirir. Este daqui, eu não sei se ele ainda vai estar disponível, porque normalmente os smartphones lá saem de linha, ficam fora de estoque e eles não vendem mais. Normalmente você só encontra eles uma vez e depois já está esgotado o produto. Mas é só pesquisar lá por P40 que você vai achar algum similar. E dependendo do dólar, pode ser que esteja um pouquinho mais caro. Bom, eu vou mudar a câmera aqui para a gente poder conferir todos os detalhes desse smartphone. Eu já fiz um unboxing, então não vou mostrar o que tem dentro da caixa. Apesar de ser carregador, capinha e película, eu não vou mostrar. Vou apenas fazer o review completo desse smartphone. E vocês já vão poder ver se vale a pena comprar um smartphone lá na Wish por este valor. Bom, quem é inscrito aqui já sabe como funciona. Eu vou dar nota de 0 a 10 para o seu design, a sua câmera, o som, a memória e finalmente o desempenho. Testando aí alguns jogos se rodar, né? Este daqui eu espero, eu acho que não vai rodar, mas vamos testar o seu desempenho aí com alguns aplicativos e alguns jogos. Então, já vamos começar aqui dando a nota para o seu design. Cara, apesar das câmeras serem todas fakes aqui, como vocês podem ver, as câmeras deles são todas fakes. Apenas esta daqui que é a original mesmo, que é a única que funciona. As outras são todas fakes, galera. Eu achei bem bonito esta parte aqui das câmeras, ó. Esta parte aqui eu achei bem legal. Porém, este design aqui, ele é meio que fajuto, porque ele não é aquele que fica brilhando. Ele é todo pintado de uma cor só, assim, ó. Azul, aqui parece que passaram a sombra preta e aqui um rosa meio avermelhado, ó. Está vendo? Ele não fica mudando de cor igual seria o P40 Pro mesmo. Mas até que é bonito, né? Ó, ele é bem bonitinho. Cara, aqui do lado também a gente vê os botões, o volume mais, o volume menos. E também o Power. Aqui tem a tela. E a tela dele, eu já vou até deixar ligando aqui para vocês verem, que isso já faz parte do design também. Olha só que fajuto isso daqui. A tela dele não tem aqui, até aqui em cima. Ela vem só até aqui. E a câmera frontal não é aqui. A câmera frontal é aqui, ó. Isso eu achei bem bizarro. E também conta aí para o design. A parte de baixo aqui é bem bonitinha, ó. Tem as saídas da caixinha de som, ó. Deixa eu ver se a gente consegue focar. Aqui as saídas da caixinha de som. E aqui a gente já vê uma pequena elevação ali com a tela. Porque para você poder abrir o celular, é com a capinha aqui, ó. Tá vendo? Ele não é bandeja. Essa capa aqui sai para você ter acesso aqui aos dois slots de chip e também o slot aqui de cartão de memória. Olha só a bateria dele aqui. Isso aqui é bem feio, né, cara? Por dentro. Imagina como que devem ser as placas, as coisas dentro dele. Se quiser, a gente pode gravar um vídeo tentando abrir ele aí para a gente poder ver. E essas lentes aqui, ó, estão parecendo bem reais, mas não são, tá, galera? Eu olhando aqui de perto eu vejo que realmente é fake do fake, tá? Essa daqui dá para ver bem no vídeo que é fake. É tipo um botãozinho, ó. Já vou até tirar essa película aqui também. Para não interferir na câmera, ó. Está vendo? Está com a película ali, ó. Vou tirar essa película para não interferir aí no nosso teste da câmera. Bom, vamos lá. Deixa eu fechar ele aqui. Fechei. Já está ligado. Olha só que bonitinho. Ele até que é bonitinho, cara. Então, eu vou dar uma nota aí. Sete, cara. Vamos lá. Vamos ser sinceros porque eu achei bem bonitinho esse design. Se você for ver aí aquele LG usado que eu mostrei para vocês de 250 reais, cara, é muito feio. Tem uma camerazinha só, apesar de ter uma só também. E as outras serem fake. Ele é bem mais bonito, né? Esse design aqui do que aquele LGzinho que eu mostrei para vocês. Então, nota 7 para o seu design. Agora eu já registrei aqui minha digital, ó. Só que é óbvio que ele não tem digital na tela. Esse daqui é fake. Ó, vou mostrar para vocês, ó. Ó, já começou a dar problema ali, mas vamos permitir aqui, ó. Ó, a gente aperta aqui de novo. E, olha só, a outra digital. Qualquer dedo que eu colocar vai funcionar digital. Ó. Se eu colocar até mesmo aqui a ponta do coisa, ela vai funcionar. Cara, já está dando algum erro aqui, ó. Deixa eu botar aqui para permitir. Não sei nem o que é isso. É alguma coisa do Facebook. Já está aqui alguns aplicativos que já vem no próprio celular. Essas coisas aqui, set, music, essas coisinhas todas já vem no celular. Eu estou vendo aqui que a minha câmera está dando umas bolinhas verdes. Mas eu, pessoalmente, que não estou vendo isso. Provavelmente, alguma interferência aí que está dando do vídeo que eu estou gravando. Mas, pessoalmente, não fica dando isso, tá? Fica lisinho, lisinho. Bom, uma coisa bizarra aqui que eu acho é os aplicativos que já vêm nele. Cara, sinceramente, eu não teria confiança para baixar aplicativo de banco, para baixar essas coisas em um smartphone desse da China. Sinceramente, eu não teria. Seria apenas uso para o WhatsApp, Facebook, YouTube, essas coisas. Para a coisa de banco, cara, eu não teria confiança. Nem mesmo na minha conta oficial do YouTube aqui. Porque, olha só, já está aparecendo um monte de propaganda. Olha que doideira. E aqui a gente vê... Eu vou até desinstalar depois esses aplicativos que já veio nele. Porque, provavelmente, é eles que fazem abrir essas propagandas. Olha só que doideira. Vou mostrar aqui as configurações para vocês, ó. E, aparentemente, era para vir com 64GB de armazenamento interno. Coisa que, com certeza, a gente não vai encontrar aqui, tá? Provavelmente, vai ser, no máximo, 16GB de armazenamento interno. Depois, eu vou baixar. Já baixei, na verdade. Depois, a gente vai testar aí na memória. Lá com o My Device, para ver se realmente é essa memória que esse aparelho tem. Wi-Fi funciona tudo perfeito. Bluetooth, as configurações dele, realmente, todas funcionam, tá? Pode ser que ele seja, mais pra frente, bloqueado pela Anatel. Mas, por enquanto, está funcionando perfeitamente tudo. E a Anatel, a única coisa que vai bloquear é o chip. Para você não fazer ligação e nem mandar mensagem. Por ele não ser homologado. Então, vamos lá. Deixa eu mostrar aqui para vocês os aplicativos que vieram. Olha só que bizarro, mano. Tem uns aplicativos muito doidos. Eu acho que eu já desinstalei um, até que estava travando ele. Olha só, Frozen Keyboard, Lunches of Surge, Highlands of Camera, Smart View e só. Esses daqui são os aplicativos que vieram, que eu achei muito estranho. Esse Frozen Keyboard, não sei se é para rastrear, cara, o que você está digitando, alguma coisa assim. Mas, eu já vou desinstalar isso daqui. Ó, tá vendo a propaganda ali em cima? Olha só que doideira, mano. É bizarro, cara. Bizarro. Por isso que você tem que colocar sempre na ponta aí da caneta, anota tudo direitinho. O que você acha que vale a pena no celular e o que não vale. Depois você analisa e fala, ah, vou comprar. Ah, não vou comprar. Depende aí muito do seu uso e se você vai saber se adaptar a tudo isso. Olha que bizarra essa propaganda aparecendo ali. Consegui fechar. Vamos lá. Então, vamos agora testar a câmera dele. Vamos para o próximo aqui. Vocês já viram o celular. Ele está falando que é um Android 9.0 também, mas com certeza não é, tá? Ele é um Android bem puro, hein? Ó, a câmera, a gente já viu que a câmera é muito ruim. Muito ruim, olha como que trava. Ó, eu vou tirar uma foto aqui para vocês verem, ó. Olha, saiu até com flash. Deixa eu ver que você vai abrir aí, hein? Olha lá a câmera. Nossa, é muito ruim, galera. É muito ruim essa câmera. Ó. Ó, é bem ruim. Dá para você ver, dá. Mas é bem ruimzinha. Bem ruimzinha mesmo, ó. Tá vendo? As cores não são nítidas. É bem escuro. É esquisito, cara. A câmera dele não é boa. Talvez com a iluminação boa, se eu acender todas as luzes do estúdio, pode ser que fique bom. Mas com pouca luz assim não fica bom, não. Ó, a gravação até que é razoável também, é igual a câmera. Gravação de vídeo. Igualzinha a foto mesmo. Até que é legal também. Legal não, né, galera? Lembrando na medida do possível aí de 300A, né? Olha lá. Vamos ver aqui. Ó, parece até aquelas relações premiadas, cara. Muito engraçado. Enfim. Câmera. Vamos ver aqui agora a câmera frontal. Câmera frontal. Nossa, também é bem ruim. Tá muito escura. Apesar de ter uma boa iluminação. Eu tô com bastante luzes acesas. Não tá pegando legal, ó. Olha lá, ó. É, mas assim, até que dá pra tirar umas fotos, né, cara? Não é nada tipo muito, muito ruim. É algo ruim. Não é algo muito ruim. Bom, legal, cara. A câmera frontal é a mesma que a traseira, parece. Parece que é a mesma câmera. É, acho que é a mesma câmera. E essa tela aqui, cara, você vê que quando a tela é ruim, quando ela faz isso, ó. Você tá aqui e tá vendo ela bem. Quando faz isso daqui, ó, fica tudo preto, ó. Tudo meio que... Meio que em raio-x, tá vendo? Quando você faz isso com a tela de cima e não consegue ver direito, é porque a tela não tem alguns filtros, cara. Que as telas mais caras têm. Mas, enfim. O que é importante aqui era a gente testar a câmera. E a câmera, cara, funcionou. Até que dá pra enxergar bem. É uma câmera bem ruimzinha. Eu vou dar uma nota 5. Lembrando sempre em consideração o preço do celular de 300 reais. E também que no Brasil a gente não encontra absolutamente nenhum smartphone por 300 reais. Câmera 5, agora vamos tentar abrir aqui o YouTube. E aparentemente, já levando em consideração aí o desempenho, a gente já vê que tá abrindo tudo muito rápido. Não tá travando, né? Tô gostando, cara. Tô gostando desse celularzinho, ó. Não tá travando. Já peguei os celulares muito piores, cara. Teve um Moto G2 que eu tive também que agarrava demais, ó. Isso daqui até que tá abrindo rápido. Vamos abrir aqui o P40 Pro da Wish. Ele mesmo. Ué, é ele mesmo. Agora que eu... Ó, vamos ver o som. Ó, o som dele é bom, cara. É melhor do que o do Note 10, tá? Da Wish, tá, galera? Ó, gostei, cara. É, na medida do possível, né? É, galera. O som não é uma das piores coisas, tá? Ó, já vi a qualidade também da imagem, ó. A qualidade da imagem também não é ruim, ó. Tipo se eu fosse botar aqui em tela cheia. Ó, já dei uma agarradinha, mas... Ah lá. Cara, mas olha que doideira. A minha cara, como que tá dando as agarradas assim, ó. É, mas a qualidade não é ruim, não, tá? Qualidade do som aí, cara. Eu vou dar uma nota 7. Dar a nota 7 pro som. Porque realmente não é algo muito ruim. É um som meio abafado. Parece que tá aqui dentro, assim, a caixinha de som, sei lá. Parece que eles não posicionaram muito bem. Mas, o som tá bem nítido, assim, tá legal, cara. Gostei. Uma nota 7 aí pro som do P40 Pro da Wish. Agora, vamos testar a memória. Eu sempre baixo esse daqui, ó. O My Device. Que ele mostra aí a verdadeira memória. E é o verdadeiro processador do aparelho. Aqui a gente vai ver o modelo P40 Pro. Manufacturing Alps. Nem sei que coisa é essa daqui. Normalmente vem escrito Samsung ou Apple, se for um celular original, né? O Device Name é X6V5X50. Olha que bizarro. E o Android original dele é 4.4.2. Lembra que eu falei pra vocês que lá na configuração eu estava falando 9.0? Aqui a gente vê o original, ó. 4.4.2. Vamos lá, agora vamos ver o hardware. A tela dele a gente tem 480 pixels por 960. É uma tela de 4.5 polegadas. E ele é 1.5 HDPI, que é o toque na tela, né? Ele possui duas CPUs de 1.3 MHz e 489 MB de memória RAM, galera. Lembrando que no anúncio eu estava falando que era 4 GB de memória RAM. Então a gente nunca deve levar em consideração um anúncio, galera. A gente tem que ter uma experiência aí, assistir os meus vídeos, pra poder saber como que funcionam os celulares de lá. Então 500 MB de RAM pra um celular de 300 reais eu acho que tá razoável, cara. Não tá ruim, não. E aqui a gente vê a verdadeira sacanagem. Ele tem apenas 1 GB e 200 de memória interna. Ou seja, não vai conseguir baixar absolutamente nenhum jogo. Não vai conseguir baixar quase nada, galera. Apenas aí Facebook, YouTube e Instagram já vai encher a memória dele. Porque conforme você vai usando esses aplicativos, eles vão aumentando o tamanho, né? Porque vai salvando fotos, essas coisas. Então 1 GB e 200 MB não vai servir muito bem. A não ser que você use apenas pra YouTube, WhatsApp, Facebook e Instagram. Sem salvar fotos, sem ficar salvando vídeo, sempre apagando. Mas você pode colocar um cartão de memória também e aumentar um pouquinho a memória dele. Então, cara, levando em consideração aí o preço e também a sacanagem da memória interna. Num anúncio falava que era 120... Não, era 64 GB. Igual lá nas configurações tava falando, 64 GB. Aqui veio apenas 1 e 200, cara. Bizarro essa diferença. Então, vou dar uma nota bem baixa aí. Vou dar uma nota 3. Porque realmente foi muita sacanagem que eles fizeram. Falando que vinha 64 GB e veio apenas 1 GB, cara. Bizarro. Então vamos lá. Já vou começar a fechar as coisas aqui pra gente tentar abrir um joguinho, cara. Vamos ver se ele abre algum jogo. As coisas estão abrindo muito rápido, ó. Facebook, todos os aplicativos padrões estão abrindo bem rápido, tá, galera? Aqui, galeria, você consegue abrir rápido. Câmera, consegue fechar, voltar, sem travar. Sem travar o celular. Isso é um ponto bem positivo aí pro desempenho. Mas o que a gente quer saber aqui é o joguinho. Free Fire é um dos jogos aí mais leves que tem. Mas também um jogo muito legal que tá fazendo muito sucesso aí com a galera. Vamos tentar, então, rodar aqui o Free Fire. É, galera, não tá abrindo de jeito nenhum. Eu consegui carregar um pouco aí e ir até jogar. Só que ele ficou agarrando demais. Olha aí as imagens pra vocês verem. Que eu consegui jogar, só que do nada ele fechou e não abriu mais o jogo. Então a gente, infelizmente, não pode utilizar esse celular para jogar, cara. O desempenho dele aí vai ser afetado em jogos. Então eu não vou nem testar os jogos porque realmente, ó, quando a gente tenta abrir ele trava o celular e não consegue mais voltar. Ó, agora destravou. Vamos fechar aqui o Free Fire e o celular voltou a funcionar normalmente. Vamos ver aqui, ó, os aplicativos. Ó, os aplicativos abrem bem rápido, tá? Então a gente vai, cara, é... Deixar esse celular aqui apenas mesmo para aplicativos, tá? O jogo a gente sabe que não roda. Então, infelizmente, não conseguimos rodar nenhum jogo. Até o Among Us também, toda vez que a gente abre, ele abre. Ele chega até às vezes a aparecer a tela de carregando, mas ele fecha e não abre mais, tá? Você não consegue mais voltar para o jogo. Ó, o resto a gente consegue abrir tudo normalmente. Facebook, é... Instagram, apesar de não ter o Instagram aqui. Mas se eu baixar, tenho certeza que vai abrir, ó, WhatsApp. Tudo aqui a gente consegue abrir normalmente, tá? Então, eu vou dar uma nota aí, cara, para o desempenho. Vou dar uma nota 6. Porque realmente o intuito desse celular aqui não é para rodar jogos. É para você aí funcionar apenas os aplicativos. Porque ele é um celular de 1GB de memória, né, galera? E 500GB de memória RAM. Então, a gente não pode forçar ele com os jogos. Infelizmente, vou dar uma nota 6. Porque ele abre os aplicativos bem rápido e ele não fica agarrando. Apesar de estar vários aplicativos abertos. Bom, e uma coisa que eu achei bem interessante desse celular, galera, é ele desligando. Olha só que bonitinho o som que ele faz desligando, mano. Ó. Muito show, mano. Então, esse foi o P40 Pro lá do Wish de 300 reais, galera. Esse celular aqui que eu achei bem bonito e eu acho que valeu a pena, tá? Vendo que um celular de 300 reais no Brasil, um celular de flip, que nem WhatsApp, Facebook, a gente consegue instalar. Eu achei que valeu a pena esse smartphone aqui. É óbvio que se você encher muita memória dele, você vai passar um pouquinho de raiva. Porque ele vai travar um pouquinho. Mas no teste a gente viu que todos os aplicativos baixados até jogo, né? Free Fire e o Among Us baixado, ele não travou. Apesar dos jogos não rodarem, né? Mas tudo isso influenciou porque estava baixado e estava lá instalado. Até mesmo uma hora ficou rodando Free Fire ali. E eu continuei abrindo os aplicativos e tudo fluiu tranquilamente. Então, eu acho que realmente valeu a pena um celular de 300 reais. Mas agora você tem que sempre analisar os anúncios lá da Waste, porque tem muito anúncio enganoso. Igual vocês viram esse smartphone aqui, que falava 64 GB de armazenamento interno e 4 GB de memória RAM. Você já pode reduzir, no mínimo, pela metade, tá? Porque não vai vir tudo isso. E apesar de não ter vindo tudo isso, eu ainda acho que valeu a pena. Foi uma nota 7 para o seu design, 5 para a câmera, 7 para o som. A sua memória, que infelizmente é fake, levou uma nota 3. O seu desempenho por não rodar os jogos, mas os aplicativos abrirem tudo ao mesmo tempo e não travar. Foi uma nota 6, totalizando aí 5.6. Quase que esse celular ficou com a nota média aí. Infelizmente, ele foi reprovado. Mas como eu mostrei para vocês o celular que a gente consegue no Brasil por 300 reais, eu ainda considero a opção de comprar ele válida, tá? Até mesmo para o seu filho, sobrinho, que é só assistir YouTube, até usar um WhatsApp aí para mandar uma mensagem, vai servir muito bem. Deixe o seu like para apoiar o conteúdo e me segue no Instagram, com a Doutor Borsato, para ficar por dentro das novidades. Fiquem com Deus. Espero vocês no próximo vídeo. Fui! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus